Mais de duas mil pessoas tiveram que abandonar suas casas para fugir de incêndios florestais em Vitória, na Austrália. Os fortes ventos espalham as chamas rapidamente e atrapalham os bombeiros. 50 aeronaves foram mobilizadas para operações de contenção do fogo. Por precaução, milhares de australianos receberam ordem de retirada. Todo o estado de Vitória está em alerta máximo.